Irmãos Gêmeos, da editora Kallis e dos autores Yung Su Yu e Yung Mi Park Esse é o Marco, eu sou o Daniel, nós somos irmãos e temos a mesma idade, somos gêmeos, mas somos bastante diferentes Meu cabelo é comprido, o do Marco é curto, a minha bicicleta é verde e a dele é amarela O Marco sempre teima, eu sou mais velho, por isso me respeite Eu respondo, temos a mesma idade e eu sou mais alto, como você pode dizer que é mais velho? Nós sempre brigamos por causa disso, nunca chegamos a uma solução E pior, acabamos sempre levando bronca da mamãe e do papai Outro dia, mamãe estava cozinhando e deixou a farinha cair Marco e eu fizemos uma aposta para ver quem limparia mais rápido a farinha que estava no chão Vamos limpar logo, antes que alguém pise e fique tudo sujo, rápido, rápido Como a farinha é pó, não conseguimos pegar uma por uma Então, juntamos um punhado com as duas mãos e colocamos cada um na sua bandeja Eu peguei muito mais farinha, mas Marco insistiu Mentira, eu peguei mais farinha que Daniel Não mesmo, fui eu que peguei mais farinha Aí eu dei um chute nele e ele me bateu Ao ver nossa briga, mamãe falou Parem de brigar e venham aqui Vamos medir a farinha Mamãe foi tirando a minha farinha com uma xícara E despejando em uma tigela Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito Oba! Eu juntei oito xícaras de farinha Mamãe também contou a farinha do Marco com a xícara E colocou em uma tigela Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito Viram? A quantidade é igual Agora chega de briga Era dia de macarrão Estávamos preparando a massa Quando vi mamãe dando mais massa para Marco Fiquei com vontade de chorar A massa do Marco é grande e larga Por que a minha massa é pequena e comprida? Calma! Elas são do mesmo tamanho Olhe! Mamãe juntou a massa do Marco e fez uma bola Amassou, amassou Com a minha massa, ela também fez uma bola Amassou e amassou A bola de massa de Marco e a minha Tinham o mesmo tamanho Olha só! Elas são iguais! É mesmo! Antes uma tinha o formato largo E a outra um formato comprido Mas a quantidade da massa era a mesma Ontem nós brigamos por causa do leite Mamãe também tinha dado mais leite para o meu irmão Eu pedi para ele trocar o leite dele com o meu Mas Marco não quis Eu bati nele E ele também me bateu Eu chorei gritando Por que eu tenho menos leite? Papai trouxe dois copos iguais Papai trouxe dois copos iguais Crianças, olhem! Vocês têm o mesmo volume de leite Papai pôs o leite de Marco em um copo E o meu no outro Verdade! As quantidades só pareciam diferentes Porque estavam em copos de formato diferente Mas o volume de leite era igual Hoje brigamos quando estávamos desenhando com areia Passamos cola no desenho E jogamos areia em cima E de novo Marco tinha muito mais areia que eu Eu pedi um pouco mais de areia para mim Mas ele não quis me dar Então eu fui pegar a força E acabamos brigando Eu fiquei brava e gritei Mas eu tenho menos areia A quantidade de areia é a mesma Querem ver? Mamãe colocou a minha areia num potinho vazio E colocou a areia de Marco em outro potinho vazio Olha! É verdade! Marco tinha a mesma quantidade de areia que eu Eu resolvi pegar areia no parquinho Muito mais que o Marco Bem mais Para ter uns dez potinhos cheios Quando eu estava correndo para o parquinho Apareceu um cachorro enorme na minha frente Ih! É o cachorro do Rodrigo E ele é bravo O pai de Rodrigo não estava perto Nessa hora Marco que estava me seguindo Gritou para o cachorro Ei! Sai para lá! Fique longe do meu irmãozinho O cachorro ficou com medo do vozeirão do Marco Que parecia um trovão O pai do Rodrigo apareceu E levou o cachorro embora Mas Marco tinha ficado muito assustado Eu cheguei perto Só encostei E ele começou a chorar Não chore, irmão Nós somos irmãos da mesma idade Somos gêmeos Somos um pouco diferentes Mas tudo o que comemos Usamos e brincamos Nós dividimos Afinal Somos grandes amigos E fim Tchau! 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 Tchau!